Olá criaturas e criaturas, eu sou o Retratinho, trazendo mais um vídeo para você, hoje nós vamos te mostrar o faz um do móvel, é um móvel tetico de marcenaria, é no estilo guarda-louça, já viu pelo retratinho, lembra mais bem que os guarda-louça antigos, cristaleiros que eles falavam, né, cômoda, também tem um lote de nome, aproveitando aí umas madeiras que nós trouxemos, é madeira de carregação, né, madeira que vem forrando, calçando o gesso, nós já fizemos o lote, fizemos os bancos, aqui as trens de pinos, aqui as coisas, tudo feito com essa madeira, uma madeira, umas pecinhas de um metro mais ou menos, um metro e pouco, e o, você vai vendo aí, acompanhando aí o faz um, eu vou explicar para você um bocadinho, o meu sobrinho Zé Vitor, né, Zé Vitor Machado lá de Coramandela, é, eu falo para ele, para você, eu já contei, eu sei, muita gente já conheceu, já participou com nós de algum vídeo, e eu falei para você que ele é o jovem mais velho do mundo, né, ele tinha na faixa de 16, 15, 16 anos, ele já sabia tudo a respeito de moda sertaneja e moda velha, ele gosta de moda velha, sabe tudo quanto é nome de moda velha, a drupa, quando começou, o nome das modas, quando você morreu, quando morreu, né, que digam, eu já sabe tudo, né, e ele falou para mim, o Felti, tem tipo que o senhor fazia para mim um móvel para moda ou guardar os perfumes, ele vende os perfumes, né, mexe lá para ajudar na, 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 na despesa, mexe com vender os perfumes lá, e ele estava sem lugar, casinha muito miúda, sem lugar para apanhar esse trem, aí, só que também que ele não estava tendo espaço para fazer o trem lá, foi, mostrou, falou, eu quero que o senhor faz um móvel tamanho desse cantinho aqui, só mediu o trem lá, deu 50 centímetros por 40, né, é miúdo mesmo, e uns dois metros de altura, né, dois ou dois e meio por aí de altura, eu fui lá para arriba até que não vai, mas de largura e comprimento não tem, tá complicado, foi, não, mas vamos inventar um trem, um móvel que vai dar certo para você, e aí nós fizemos aí umas, eu e num projetinho, cara com nós mesmo, né, e, 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 sei lá, e vai ver que lá vai, como é que lá vai essa, essa sucedendo, aí, tá vendo, isso aí era para fazer esse vicinho, era para fazer com aquela grosa, né, hoje é só usar as máquinas, mas claro, tendo as máquinas, para que que nós vamos usar essa máquina, coisa de mão, né, aproveitar as maquinazinhas, mas aí, foi só, nesse espaço, nós vamos ver o que que nós pode fazer, foi a donde nós resolvemos fazer o móvel para ele em duas partes, né, uma primeira aqui, ele falou assim, ó, tia, eu preciso de um, de um trem, um lugar para mod, mostrar a minha mercadoria, né, um monstruário, e eu preciso de um escritório e de um depósito, é para caber tudo nesse pedaço, né, de 40 para 60, é, nós vai ter que virar mesmo, né, com o lado disso o outro, né, fazer das tripas, coração, porque isso tem que dar certo, e nós resolvemos fazer o móvel de, de, em duas partes, né, uma parte, é, desmontar, porque também, fazendo em uma cidade, para levar para outra também, não podia ser aquela coisa cumprida, né, desmontar, depois, lá, chegar lá, monta, lá, põe no lugar aqui, que vai dar certo, né, e aí, nós resolvemos fazer esse trem, né, vamos fazer, ó, então, vamos fazer o depósito, nós vamos fazer, tem que ser um, tem fechado, né, um armarinho fechado, o, 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 e o, e o, e o, e o, mostruário, o que, o, cumprido, né, foi a donde nós fizemos isso aí, ó, você viu que nós montamos, montamos, furamos, passamos a tupia, agora vamos acompanhar, depois eu mostro para você, agora aí, ó, a fresa para a moda de abrir, você viu que já fez, já, essa parte de espiga, buraco, esse tempo já foi feito, né, agora fazendo aí a fresa para moda encaixar as laterais, que essa peça vai ser aqui, é do tipo, essa, esse móvel vai ser do tipo, aqui, as caixas de jovalo antiga, né, que é feito com duratex, é um compensado, antigamente era só compensar, depois é que veio os joelhos duratex, né, e passou a fazer com duratex, é mais prático, é mais barato, mas encontra, né, passando na nossa lixadeira, as peças na nossa lixadeira que você já conhece, lixadeira de cinto que nós mesmo fizemos, aí, ó, aquele rasgozinho que fizemos é para encaixar essas pecinhas de duratex. Também que nós aproveitamos aí, né, um menino trouxe isso aí para nós, ó, ele fica fora, se eu quiser aproveitar, você vai, deixa aí que uma hora aparece, não precisamos, você vai ver que foi o primeiro que nós utilizamos, não tem um lote desse trem ainda, mas fora de meia, você tá vendo, isso aí, nós já estamos montando as laterais do armário de riba, e essa mais graúda é a lateral do armário de baixo, né, você tá vendo aqui, nós juntando primeiro, dá uma prensada para ver se ficou tudo dentro dos conformes, né, se tá certinho, depois nós desmanchamos ele de novo, para modo de enxergar a cola, para fazer uma montagem definitiva. Lembrando que nós não é marceneiro, viu, você quer dizer que é marceneiro, não, Zé Dradinho é assim, não, pode explicar, pode raiar com nós, não é problema não, né, só porque nós não é marceneiro, nós não temos isso como profissão, né, não faz isso mais, é para hobby mesmo, é hobby, é para diversão, e o pessoal andando perguntando muito, pedindo muito, Zé, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, nós resolvemos gravar os vídeos, e aí, para isso, nós vai especializar mais um pouquinho, para mais nós não falar e nem fazer tanta bestagem, mas qualquer tipo, qualquer hora que você viu nós fazendo aí uma bestagem, ou falando uma bestagem, por favor, correja o nós, né, nós façamos isso muito com sabão, né, quando nós vamos fazer o sabão, com algum vídeo que nós faz, que nós falamos, bobiça, não falar a coisa certa, porque eu sei que encarecidamente, né, como lá diz o outro, quase que por caridade ajuda a nós, para nós fazer o tempo direitinho, para nós não passar a informação errada, né, porque tem muita gente acreditando em nós, seguindo nós e acreditando em nós, falar nisso, vamos agradecer o pessoal aí que anda seguindo nós, e nós estamos entrando nessa semana agora, em 400, já chegou, né, graças a Deus, chegamos aos 400 mil inscritos, ai, maravilha, né, quem diria, né, com o Pato Divino, com o Pato Divino, né, como nós capinava a roça, uma noite de cana, lá, cana no Brejo, lá, quando nós era bem mais novo, e nós sonhávamos em ter uma vida de M.O., né, quem diria que o Zé Douradinho, lá da Besorra, né, no município lá de Coromandela, ia virar youtuber, ah, nem tipatia, ia chegar aos 400 mil inscritos, mas por quê? Graças a vocês, né, que andam acreditando em nós, né, acompanhando nós e valorizando o nosso trabalho, por isso que nós estamos chegando nessa meta aí, eu acho que, se Deus quiser, nós não vamos parar não, vamos rompendo mais com as bênçãos de Deus e com a proteção da Nossa Senhora Policida, e com o auxílio de vocês, né, que andam acompanhando nós. Bom, nós já montamos o armário, você viu que a parte de baixo, enquanto nós fala, né, nós agradecemos o senhor, a parte de baixo já está montada, né, agora nós vamos fazer a portinha, né, aí uma das portinhas é fechada e a outra é de vrido, essa aí nós vamos fazer de vrido, agora é, ó, aí nós mexemos com vrido. Nós não mexemos com as três não, nós não sabemos, aliás, nós não sabemos fazer com nada, né, nós é até moço, bem rascado, achamos vrido quebrado aí, jogado fora, nós trouxamos também, vai encostando aí, você vê que ela está tudo chuva, né, você tem que tomar chuva, poeira, ele fica lá no meio das plantas ali, está bem, bem chujinho. Mas aí nós, nós, eu devo dar uma lavada nele, eu devo melhorar um bocadinho, mas aí nós, nós já resolvemos fazer tudo, né, para essas precisanças, ele é daquele tipo, clínico geral, nós não sabemos nada, mas precisou, nós faz de tudo também. Você sabe fazer isso? Mas sabe, nós sabe não, mas nós tenta, como lá diz meu netinho, tenta, ó, tem que tentar meu netinho, que fala muito, faz isso para mim, eu não sei, não vou, tenta, aí, então nós tenta, né, nós vamos tentando, uma hora não acerta. Zé Douradinho não pode prensar vidro, não, vai ficar sossegado, minha filha, nós já sabe que o vidro foi cortado mais miúdo, um bocadinho do que a madeira, né, que é justamente para isso, para não ter perigo de prensão na ele, ele quebrar. Aí, ó, você vê que a parte de baixo, vamos botar no tampo, agora também, que é daquela porta vai ser de uma tampada, o tampinho também, eu vou tipo uma mesinha, né, e a outra parte de, essa aí é a parte de riba, que vai ficar em riba, ainda está virado, nós fizemos uns pezinhos meio chanfrados ali, olha, Não, essa de baixo, está certo, é, Zé Douradinho, presta atenção, a gaveta, uma gavetinha, olha lá, essa porta aí, nós vamos botar uma porta fechada, ó, aí está vendo? porta fechadinha, também nós vamos juntando material tudo, não dá para mostrar tudo passo a passo, porque é muita coisa, senão fica grau demais, aí a parte de riba, que é separado, mas depois a gente junta com tampo de porta de vidro, e com a portilheirazinha, né, aí já está mais ou menos assim, nós deu uns pulos aí, adiantando bastante os vidros, para a morte, né, senão nós delatava demais aqui, ficava até de noite aqui, vazado de um dia para outro, o vidro ficava muito grau, mas é isso aí, aí eu explicando agora, já está com os puxadores, já mandamos com os puxadores, embora que está separado, mas nós vamos montar separado, essa é a venda do Zé Vito, né, é o armazém dele, eu vou mostrar separado, essa parte, aí eu quero ver, você tem uma loção dele, ó, essa aí é o mostruário, né, a parte de onde vai ficar a mercadoria, e aqui, eu vou fechando, para dizer, eu tenho, fecha, não tem chá, mas fecha, aí é a mesa de trabalho, né, onde expõe a mercadoria, aí é o escritório, né, onde guarda os papéis, e aí eu deposto, onde fica as mercadorias, né, em estoque, o estoque, a menor venda do mundo, aí está vendo tudo, indo uma peça assim, de 50 para 40, aí ficou a venda de Zé Vito, por um metro e noventa, acho que mais de dois metros, por aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você não likeou lá no começo, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, não deixe de não assistir esses vídeos aí, que apareceu aí agora, que é os vídeos do outro canal, e assista, e se inscreva no outro canal também, um abração para você, fique com Deus, e até mais, e naf, naf, neném.